Descrição técnica do código de problema OBDI, comunicação perdida com o módulo de controle de iluminação traseiro, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDI, esse código significa que o módulo de controle de iluminação traseiro, LCMR, e outros módulos de controle do veículo não estão se comunicando, o circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede diária do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, sem esse barramento QEM, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo. Dependendo de qual circuito é afetado, o módulo de controle de iluminação traseiro normalmente fica atrás do painel, mas pode ser encontrado dentro do porta-malas, ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, a maioria é enviada pelo sistema de comunicação do barramento, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código, a severidade, neste caso, é sempre severa devido aos problemas de segurança que surgem das possibilidades do módulo não iluminar a traseira do veículo, Os sintomas de um código 0183 podem incluir, nenhuma iluminação traseira, iluminação traseira parcial, indicador de iluminação ligado no painel de instrumentos, centro de mensagens, causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, aberto no circuito quem ou mais do barramento quem, curto circuito a energia ou terra no circuito do barramento quem, sem energia ou terra para o módulo LCMR, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB, para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, Se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, ignição, faça o diagnóstico primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0183 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado, Se sua ferramenta de digitalização puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 0183, tente acessar o módulo de controle de iluminação, traseiro, LCMR, se você pode acessar códigos do LCMR, o código 0183 é intermitente ou um código de memória, se não conseguir acessar o LCMR, O código 0183 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, a falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no módulo de controle de iluminação, traseiro, verifique todos os fusíveis que ligam o módulo LCMR neste veículo, verifique todos os motivos do LCMR, Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, se for necessário, retire-os, pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado, Se algum reparo tiver sido feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código 0183 retorna ou se você pode se comunicar com o módulo LCMR, se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, Se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento que é em seu veículo, principalmente o conector LCMR, que geralmente está localizado atrás do painel, mas pode ser encontrado dentro do porta-malas, desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo LCMR, Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, Deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, antes de conectar os conectores novamente ao LCMR, faça essas poucas verificações de tensão, você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, DVOM, Verifique se você possui energia e terra no LCMR, obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde as principais potências e aterramentos entram no LCMR, Reconecte a bateria antes de continuar, com o LCMR ainda desconectado, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector LCMR e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria, verifique se você tem bons motivos também, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva, B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento, Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, Localize o circuito QNB+, ou MSCAN+, e QNB, ou MSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QNB+, com a chave ligada, o motor desligado, você deverá ver cerca de 0,5V e flutuar levemente, em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito QNB, Você deve ver aproximadamente 4,4V e flutuar ligeiramente, se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha ou 0183, A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indicaria uma falha no LCMR, A maioria destes LCMR deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente.